Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo que vai estar bem barulhento, porque eu acho, né? Porque o fone de ouvido não funciona mais o microfone, então as pessoas lá na rua não vão parar de gritar, né? Pra eu gravar vídeo, então é isso. Bom, por que eu tô gravando esse vídeo? Eu sei que vocês gostam bastante de tour pelo sketchbook e tudo mais, e o que acontece? É que esse caderno que eu gosto muito, de aquarela, né? O XL da Canção. Eu já ouvi gente falando que ele é ruim, eu não sei porquê, mas eu gosto muito dele. Pra mim é o melhor papel, assim, dos que eu posso comprar, né? Acessíveis, que pra aquarela, eu acho melhor. E ele acabou, e eu comprei um outro. Vou mostrar pra vocês os desenhos que eu já fiz, no caso. Eu fiz esse tentativo de homem aqui, mas não deu muito certo. E aí eu fiz o segundo, até postei no Instagram. Eu achei que ficou mais legal, né? Mas depois eu vou continuar. Enfim, só tem esses dois desenhos. Mas esse aqui tem bastante pintura já feita. Então, vai dar pra mostrar. Por que que eu finalmente consegui comprar, né? Ele tava na internet, gente, de R$70,00. E mais R$20,00 de frete. Não tinha a menor condição de eu dar R$90,00 num caderno desse. E quando eu comprei esse aqui, em 2018, ele foi R$54,00, R$55,00, né? Eu comprei junto na internet também, mas foi com várias coisas. Então, valeu a pena. Na época eu comprei a aquarela e tudo mais, que não tinha aqui. Esse aqui eu comprei por R$59,00. Então, que aumentou R$4,00. Pra mim, ter aumentado apenas R$4,00 em três anos, né? No meio da pandemia, foi ótimo. Foi um achado. Foi lá na Calunga, do shopping da Ilha, aqui em São Luís. Lá também tinha o pequenininho, né? Que é o A5, mas eu acho já... Ele eu acho caro. Porque ele é quase o mesmo preço. E é bem menor. Enfim, vamos lá ver os desenhos que tem aqui, né? Ó, esse aqui, ó. Aquarela pela primeira vez. Aí, o negócio vai ser ficar passando nesse bicho aqui. Mas, enfim. Foi quando eu comprei a pintel, como eu falei, né? Aquarela, que eu só usava guache. Eu fui tentar usar aquarela pela primeira vez na vida. Eu nunca postei esse desenho, eu nunca mostrei. E aí, eu não sei se dá pra ver, mas ele deu umas manchadas, obviamente. Porque eu não entendia, né? Como a aquarela funcionava. Aqui tem mais outra alternativa. Ai, gente. Eu não sei como eu coloco esse desenho pra não ficar passando assim. Acho que vou deixar ele em pé mesmo. Enfim. Ó, esse aqui já foi fazendo um oizinho, né? De Libras. Manchou um pouquinho também. Aqui na blusa dela, ó. Tava tentando entender como é que a tinta se comportava ainda no rosto. Esse aqui, de novo, eu tentei. Aí, já ficou claro demais. E eu acho que os olhos também ficaram muito juntos. Mas, olhando bem, ela me lembra a menina do Senha Tá Com Carinho. E aí, manchou um pouco a outra aqui, né? Aí, eu desisti porque... Começou a pesar demais. Assim, eu não gostei do rosto. Deixa eu ver se eu abro ele aqui pra não ficar passando toda vez. Senão, o vídeo vai ficar muito demorado. Tá demorado. Melhor ficar assim. Ó, já esse aqui foi a outra tentativa. Essa aqui eu já achei que deu um pouquinho mais certo, né? É daquela... Acho que é o Willi Harlow, né? Nunca mais eu vi nada dela. Manchou um pouquinho, mas eu achei que ficou bem legal. Esse aqui eu já tentei usar a questão da mancha pra fazer a textura do cabelo. Acho que ela ficou muito queixuda. Esse aqui foi pra usar uma cor só. Esse aqui foi com lápis de cor. Inventei de botar lápis de cor aqui, mas eu achei que deu certo um pouco. Ó, mais uma vez está um pouco manchadinho, né? Mas eu gostei bastante. Só que eu já botei muita tinta, eu acho. Porque como a aquarela é mais transparente, eu tava me adaptando a essa sensação da transparência. E o nariz dela ficou torto em relação à boca. Ai, ai. Erros em Paris. Esse aqui foi pra capa de uns bloquinhos. Foi com aquarela também. Ai, gente, desculpa. Eu não vou conseguir virar todos, né? Mas eu vou ter que virar. Se o vídeo é pra mostrar... Esse aqui já foi com a... Uma colab. A primeira que eu fiz, eu acho que eu fiz. O desenho da... Eita. Eu acho que era Fernandazinho dela. Nunca mais eu vi nada dela no Instagram também. Eu vi até que ela desativou o perfil anterior. Esse desenho é antigo, né? Aqui, sex as fuck. Nossa, a página aqui tá limpa, ó. Bom pra aproveitar. Fiz uma mina, assim, um... Uma peça aqui, uma parte do braço, né? E depois eu descobri que tinha uma mina muito parecida com ela. Com cabelo rosa. Exatamente assim. O mesmo antebraço. Eu disse, nossa, a mina existe. Esse aqui eu fui tentar fazer uma albina, né? Eu lembro que a Nath Arouge tinha feito. Eu disse, rapaz, será que é... Qual a dificuldade de se fazer um desenho assim? Realmente é muito difícil. Esse aqui foi com aquarela, depois eu passei um pouco de lápis de cor. Esse desenho eu nunca terminei, né? A minha proposta era fazer uma coisa bem difícil. E acabou realmente ficando muito difícil. Esse aqui já gostei bastante, né? E eu tava usando lápis de cor pra fazer umas partes escuras. Eu percebi que ele ficava muito legal com lápis de cor. Relationship goes with my cat. Gostei também das cores. Esse aqui foi o que virou cartelho de adesivo. Não tem nenhuma aqui pra mostrar, eu acho. Ah, tem. Esse aqui também foi pra virar um boto. Esse aqui foi um desenho de um sorteiozinho que eu tinha feito. Então, a mina pediu pra desenhar o avô dela, se não me engano. E essa aqui também foi uma mina do Instagram. Eu fiz com um aquarela lápis de cor. Esse desenho eu pintei... Eu lembro que eu tava muito triste nesse dia. Até botei na legenda, ah, se dava pra fazer aquarela com lágrimas. Esse aqui eu também desisti de continuar. Ah, gente, vocês já estão acostumados nesse negócio de desistir de continuar. Teenage Dream, da Katy Perry, eu também deixei de lado. E eu cheguei a postar esse aqui como ares, esse aqui como touro. Essa aqui era pra ser virginiana e essa é capricórnio. Tavam bonitinhas, né? Ah, esse aqui foi pra... Quando eu tava fazendo o... Outubro, ó. Outubro com Lorena KSA, que era um... Eram desenhos temáticos pelo mês, já que toda semana não dava. Esse aqui eu ainda fiz os dois, foi do... Daquele negócio, meu Deus, que era o InkTuber. Ainda fiz os dois, mas depois eu não fiz mais o resto. Ó, esse aqui foi bem... Ficou bem legal na época e tal, que o pessoal gostou. Esse aqui foi um desenho simplesinho, com a fonte... Ah, é, a música da Vila Vim. E outras opções, né, da vida adolescente. Esse aqui que eu queria tentar fazer mais um cenáriozinho, né, um fundo e tal. E aí... Eu achei que ficou legal. Apesar de ser... Eu acho que ainda é muito difícil. Agora eu tô... Ah, não, isso aqui é a cama. Mas ficou legalzinho. Aqui eu não fiz... Só fiz um rascolho. Ah, esse aqui eu lembro que... Não, cá, a mão por partes, né? Esse aqui foi... Eu ia refazer... Eu tava naquela vibe pra refazer os desenhos da Ache Araújo. Até pra eu ficar... Meu Deus, o pessoal fala tanto. E eu fui tentar refazer, né? Mas ficou diferente. Esse aqui foi com lápis de cor. Engraçado, como no vídeo o lápis de cor fica tão bonito. Eu não entendo. Acho que é porque o vídeo não tem tanta qualidade. Ele tira um pouco do... Esse aqui foi quando o Bolsonaro foi eleito, né? Foi sair a notícia. Então, fiz essa pintura do cabelo pra questão LGBT, né? Que é como eu me encaixo. Nas pessoas que iriam pro bueiro. Na época que a gente tava fazendo o meme. Mas quem diria que o Brasil ia ser ruim era pra todo mundo, né? Pra LGBT, pra pobres também. Só não pros ricos. Esse aqui foi a Every Love Ring, que eu nunca terminei. Não sei se tá com foco o vídeo. Esse aqui foi o desenho que logo comecei a ficar com o Samara. É aí. You have the most beautiful everything. Tipo, eu não queria dizer assim... Ah, o sorriso é mais bonito, o olho é mais bonito. Não. Você tem o mais bonito de tudo. Tá? E eu desenhava bastante, que ela tava com o cabelo bem lisinho nessa época. E aí, esse aqui foi de Halloween. Ai, gente, eu gostei... Não sabe por que eu gostei tanto desse desenho. Pintura, né? Desenho, o que tu faz? Ilustração. Tem a diferença, né? De desenho, ilustração e tal. A saudade vem no instante que os meus olhos não veem os teus. E esse aqui, que eu acho que tem vídeo aqui. É um vídeo bem antigo. Acho que é respondendo perguntas, alguma coisa assim. Esse aqui eu também não terminei. Esse aqui foi uma piadinha na época. Esse negócio de... De comparação de... De milkshake com sabor. Ai, nem lembro. Só sei que eu fiquei com vontade de ilustrar. Nunca mais eu fiz ilustrações assim, né? Ah, esse aqui foi pra 2019, quando começou. E aqui... Você seria a minha. É um trechinho de uma busca da Katy Perry. Gente, o vídeo já tá com nove minutos. Meu Deus do céu. Mas ainda tem muita... Não, não tem muito, graças a Deus. Porque o papel é meio grosso. São 30 páginas, tá? Fight Like a Girl. Esse aqui já foi pro 8 de março de 2019. Esse aqui. Olha a enrolação que eu faço. Esse aqui tem vídeo. Gente, olha como tá estragando, meu Deus. Tem que ter cuidado com o papel. Esse papel aqui, com certeza, não presta mais pra pintar. Não vai pegar. Ó. You're my kind of girl. Eu tenho... Estou apaixonadíssima. É porque, assim, o pessoal vai dizer Ai, você não é mais apaixonado? Mas aí, todo mundo sabe que no começo, né? A gente é muito dedicado, exagerado. Até. E eu acho isso preocupante. Se você for muito exagerado, Quer dizer que um sentimento muito... Tanto quanto é exagerado, ele é... Você é passageiro, eu acho. Sabe? Então, acho que a gente tem que se... Se aquietando. E firmando as coisas. Ó. Esse aqui... Só recebo a opinião que não pedi. Eu lembro que... Eu fiz esse aqui recentemente, até. Ano passado. Ano passado. Olha a porrada que eu fiz embaixo. Meu Deus. Esse aqui foi um de Samara, que eu também nunca terminei. E outros de signos, ó. Gente, eles não estavam tão bonitinhos, meu Deus. Eu não... Eu tô escondendo esses desenhos. Olha esse aqui como eu amei. Escorpião. Esse aqui foi baseado no de Samara também, de novo. De touro. E... Virgem, de novo. Olha a minha filha que foi. Esse aqui foi meu aniversário de 24 anos, ou seja, em 2019. Meu Deus, eu vou fazer 26. Esse ano agora é 2021. E aqui temos um... A ilustrinha do final de ano, de feliz ano novo e tal, já pra 2020. Quem diria que um desenho tão bonito desse iria pra um ano tão frio da mãe que foi 2020, não é mesmo? Ai, calma. Eu tô voltando. É pra cá. Essa folha ficou limpa, porque na verdade eu quis usar o outro lado. Vocês já viram esse vídeo, mas vocês não sabem o que aconteceu com o desenho. Olha só. Olha os pontinhos como ficou. Não sei se dá pra ver, deixa eu ver. Eu não entendo o que aconteceu. Por que que tá borrado desse jeito. Mas está. Pegou bem no olho dela. Mas tá aceitável, né? E aqui foi aquele vídeo, o último que eu fiz. Pintando direto, sem o rascunho antes, gente. Olha o exagero da boca. Mas ainda assim, dá pra ser uma crítica social às harmonizações e preenchimentos labiais de hoje, né? Enfim, é isso. E acabou. E aí, fiquei muito triste, porque ele tava muito caro. Eu nunca achava que ir pra comprar e finalmente eu achei. E agora vai ser legal poder comparar o meu estilo. Assim, eu acho que a evolução, né? Ela é muito relativa. Porque, por exemplo, esse desenho da Billie Eilish, eu gosto muito dele. Eu ainda acho que ele é muito inalcançável, sabe? Talvez, por exemplo, dizer que o que dá pra melhorar aqui é necessariamente a pintura, né? Conseguir definir mais um cabelo na aquarela. Aprender mais como se comporta. Mas, por exemplo, o brilho da boca, o brilho dos olhos. Eu achei que ficou ótimo. Gostei muito dele. Dá pra ter um atualizado, né? Enfim, gente. É isso. E aí, quando esse aqui terminar, né? Eu vou mostrar pra vocês também. Então, beijos e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.